Olá, o Primeira Chamada está começando e no programa de hoje nós vamos falar sobre a segunda fase do Vestibular Unicamp 2016, segunda fase que acontece agora em janeiro, em três dias consecutivos. Aqui no estúdio nós contamos com a presença do coordenador executivo da Convest, professor Edmundo Capelas de Oliveira. Obrigado professor pela presença. Eu que lhe agradeço. A Convest que é a comissão permanente para os vestibulares da Unicamp e o professor Edmundo que vai nos ajudar então a tirar as dúvidas, a explicar como é que funciona esta segunda fase do vestibular da Unicamp. Professor, quantos candidatos que passaram aí no que a gente chama de peneira, né, da primeira para a segunda fase, quantas inscrições nós tivemos esse ano para relembrar e dessas inscrições, né, desses candidatos, quantos que foram aprovados agora para essa segunda etapa? Ok. Este é o sétimo ano consecutivo que a Convest registra aumento nos candidatos, no número de candidatos. Nós tivemos 77.760 candidatos na primeira fase e destes 15.848 foram convocados para fazerem a segunda fase que acontecerá no mês de janeiro, nos dias 17, 18 e 19. 17, 18 e 19 de janeiro. Então, a realização da segunda fase para esses quase 16 mil candidatos, né. Esse número de 15 mil, ele é próximo do número dos anos anteriores, professor? Ele é um pouquinho maior porque nós tivemos uma pequena mudança nos cursos, em particular o curso de medicina que houve mais de 200 candidatos por vaga, foi votado o número de 10 candidatos por vaga, contrariamente ao que era o ano passado, que era um 8. Então, tem um pouquinho mais que o ano passado. Esse limite subiu aí um pouquinho. Por causa disso. E medicina que é o curso mais concorrido aí do vestibular, né. Sem dúvida alguma. Essa segunda fase, ela compõe aí o vestibular da Unicamp como sendo uma fase em que a avaliação, ela se aprofunda mais, se a gente comparar com a primeira fase, professor? Sem dúvida. Nós tivemos na primeira fase 90 questões objetivas, divididas em todas as disciplinas, e agora concentrado nessa segunda fase, são três dias de exame, aonde o primeiro dos dias exclusivamente para literaturas de língua portuguesa e redação. A redação contendo dois textos com gêneros distintos e as seis questões de literaturas de língua portuguesa, para a pessoa, para o candidato, descrever aquilo que é solicitado. Não é mais uma questão objetiva, e sim uma questão que ele tem que escrever com relação à questão. As questões que a gente chama de discursivas ou dissertativas, enfim, ele tem que desenvolver o argumento dele ali. Sem dúvida alguma. Da resposta. Nos três dias. No segundo dia nós teremos as provas de história, matemática e geografia, aonde cada uma delas é composta também com seis questões, eventualmente item A, B ou C, mas isso é questão da banca. E no terceiro dia é aquela prova destinada à física, à química e às ciências biológicas, também com seis questões cada uma delas. Seis questões de cada prova, quer dizer que ele vai fazer aí... É um total de 18 questões por dia, é um número bastante razoável. É bastante razoável. Foi feita uma conta, se vocês se lembram, no passado nós estávamos com um número de 24, e do ano passado para este foram reduzidas das 24 para as 18 questões, e o número que a gente chegou, votado na Câmara, foi seis para cada uma das disciplinas. Esse número de 18, então, já valeu o ano passado e será o segundo ano. Mantido, exatamente igual. Quer dizer que vocês fizeram essa avaliação de que funcionou. Funcionou e nós mantivemos. Quando a gente fala funcionou, nós estamos falando aí, imagino, de funcionou para selecionar também, né? Sem dúvida alguma. É feita toda uma análise estatística para ver como é que ocorreu, se nós estávamos certos na hora de votar aquilo que iria acontecer. E nós concluímos que sim. Votamos corretamente e isto vai acontecer de novo este ano. E essas questões dissertativas, agora na segunda fase, a gente pode dizer que o conteúdo que elas cobram já não é tão básico como o da primeira fase? Ótima pergunta. Não tenho dúvida nenhuma. Você tem 77.760 candidatos numa primeira fase? É humanamente impossível você trabalhar com esse número na segunda fase. Então, tem que existir, entre aspas, uma peneira onde você seleciona os melhores. Esses melhores, esses 15.848, que passam agora para a segunda fase e vão fazer o seu exame, sem dúvida alguma, terão que mostrar ou demonstrar conhecimento em termos de conteúdo e, eu diria que o contorno, ou seja, muita leitura. Muita leitura. A prova da Unicamp é tradicionalmente conhecida, a do vestibular da Unicamp, pela capacidade do candidato, por avaliar essa capacidade do candidato, não só de escrever, mas também de interpretar, de saber ler o enunciado das questões, né, professor? Não basta só o conteúdo. Ele tem que saber interpretar, tem que saber ler tabelas, tem que ser conclusivo, de modo a tirar uma conclusão, em particular, com relação aos gêneros da redação. São duas coisas distintas, compostas por textos, que o estudante tem que fazer aquela sua redação conforme é solicitada. Ótimo. Vamos, então, falar um pouquinho dessa prova de redação que ocorre no primeiro dia da segunda fase, que é um domingo, né, professor? Que é um domingo. É um domingo. E é importante lembrar, o portão, ou os portões, fecham às 13 horas. Então, é solicitado ao candidato que chegue com uma hora de antecedência e não dê margem para que a imprensa fique ali esperando o candidato chegar um minuto atrasado. Ele não chegou um minuto atrasado. Ele chegou uma hora e um minuto atrasado. Então, como nós não temos problema de fuso horário, todas as escolas fecharão os portões às 13 horas. Todos os locais. Todos os locais. Serão 27 locais. 27 locais. Então, essas observações são muito importantes porque fazem parte da seleção, né? Chegar atrasado é uma coisa que não é... Admissível. Não é admissível, né? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas orientações no segundo bloco. Então, retomando, assim, só a questão da prova de redação, né? Que está no primeiro dia, como o professor comentava aqui. Essa prova hoje, professor, ela está sendo realizada na segunda fase e cobrando a realização, a elaboração de dois textos. Todos os candidatos têm que fazer esses dois textos. Sem dúvida. Desde o vestibular 2015, 14, 15, 15 e 16, que nós andamos um sempre à frente, a redação foi votada também na Câmara para ser deslocada da primeira para a segunda fase. E neste ano, 2016, o nosso vestibular, que ocorreu a primeira fase em 2015 e a segunda em 2016, a redação composta de dois textos com gêneros distintos para que o estudante, ao fazer a leitura daqueles trechos que vêm dados para ele compor o seu material, não sei que gênero que é, porque a prova está sob sigilo, isso aí o estudante vai saber na hora o que ele tem que discorrer baseado nos textos que a banca elaboradora propõe para que aquele material seja composto. E só lembrando, então, que nesse dia, que é o primeiro dia, em que ele tem que fazer os dois textos de redação, ele vai ter somente mais as seis questões de português e literatura. Literatura e língua portuguesa. É um dia todo dedicado a... Humanas. A humanas, a língua portuguesa. Língua portuguesa, digamos, por exemplo. E do ano passado para esse ano, vocês também avaliaram que a alocação, digamos assim, da redação na segunda fase foi adequada. Foi feito um estudo em 2015 e não é compatível um texto que você tem que descrever com 48 questões como era a época. Na primeira fase. As alternativas da primeira fase. Então, o que foi feito e estudado através da coordenadoria de pesquisa foi exatamente isso. Qual é o número que nós deveríamos chegar? Chegamos a 90, 96, 100 questões e batemos o martelo em 90 questões de modo a distribuir proporcionalmente conforme os parâmetros e deixamos a prova de inglês apenas na primeira fase. Não, em inglês apenas na primeira fase. Ah, em inglês que trocou. Isso, não temos mais inglês na segunda, mas aí a redação foi alocada para a segunda fase com um dia exclusivo e valendo 20% da nota para todos os estudantes. Era na segunda fase. Era na segunda fase. Correto. E aí fica uma prova, então, totalmente dissertativa e totalmente ligada, né, relacionada à língua portuguesa, né? Perfeito. Ok. Então, nós vamos continuar conversando aqui com o coordenador executivo da Conveste, professor Edmundo Capelas de Oliveira, no próximo bloco, a respeito aí do que é importante, então, em termos de orientações para essa segunda fase do vestibular Unicamp 2016. É um minuto só. De volta com o programa Primeira Chamada, que hoje fala sobre a segunda fase do vestibular Unicamp 2016, que ocorre agora em janeiro, em três dias consecutivos. O professor Edmundo, que é o coordenador executivo da Conveste, que é a Comissão de Vestibulares da Unicamp, está aqui no estúdio, presença a qual eu agradeço, para esclarecer aí as dúvidas e comentar um pouquinho sobre essa segunda etapa do vestibular professor. Uma característica, acho que bastante marcante do vestibular da Unicamp e bastante importante também, é que todos os candidatos que passam para a segunda fase têm que fazer todas as provas, eu digo de todas as disciplinas, todos os dias. Não é assim em todos os vestibulares, por isso que eu digo que essa é uma característica da Unicamp. Por que a Unicamp exige que os candidatos façam todas as provas? Bom, o candidato que tirou zero está automaticamente eliminado ou faltou, está automaticamente eliminado. Essa característica da Unicamp, eu diria que é muito, muito importante pelo seguinte, nós temos o que é conhecido de prova prioritária. Então, por exemplo, uma prova prioritária para um curso de engenharia. É exigido um mínimo para que o estudante tire em matemática. Se a coordenadoria acha que tem que ser matemática e física, então as prioritárias serão duas. Então, isto aí classifica o candidato. A importância dele não zerar, eu digo que reside no fato de priorizou aquela prova, todos os cursos têm uma prova prioritária, aquilo ali vai, com certeza absoluta, classificar o estudante. Zero, está fora. A Unicamp tem tudo a ver com o perfil que vocês querem, o perfil de candidato ou de estudante que a Unicamp deseja aqui dentro. Que é esse estudante que pode querer fazer engenharia, mas conhece de história. Sem dúvida. Tem essa característica, né? E esses pesos das disciplinas, as prioritárias, o estudante, ele consegue... Isso está no manual do estudante, isso é votado todo ano na Câmara Deliberativa, que é o órgão máximo da comissão e presidida pelo pró-reitor de graduação. E todo ano existe a votação no edital. Então, o edital é solicitado para cada uma das unidades responsáveis por aquela disciplina ou por aquele curso que fale o que ele julga importante que seja prioritário e coloque a pontuação. Porque a nossa nota é padronizada e essa nota padronizada vem das unidades o valor que eles querem. 400, 500, 600... Isso é da unidade. Feito isso, existe uma composição de notas que diz o seguinte. São 30% na primeira fase, 20% da redação e 50% das questões de segunda fase. Então, esta é a nota, a composição da nota do estudante. E depois é padronizado em 500, que é o nosso corte. Ótimo. Aí, cada estudante se organiza para saber que ele tem que ir melhor nas que pesam mais e não pode deixar, perder de vista aí de estudar para as outras, porque se zerar, como o professor disse, está fora. Ainda a respeito dessa nota que o senhor comenta, essa nota final do candidato, esse ano também a Unicamp alterou o bônus do programa de ação afirmativa para aqueles candidatos que fizeram escola pública no ensino médio. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. Perfeito. Esta foi uma mudança que ocorre no Conselho Universitário da Universidade, ocorreu em maio deste ano, de 2015, para o vestibular de 2016 e a pontuação na primeira fase, pela primeira vez está sendo pontuada na primeira fase para o estudante que cursou primeira, segunda e terceira séries na escola pública. Este estudante teve, além da pontuação dele, 60 pontos. 60 pontos em 500 é um número bastante razoável, que dá em torno de 12%. E se ele foi, ou é, ou se autodeclarou preto, pardo ou indígena, sempre de escola pública primeiro, ele tem além do 60 mais 20. Então, esta bonificação foi dada para que ele adentrasse à segunda fase. Fez a pontuação dele, é somado 60 ou mais 80, de modo que ele vá para a segunda fase. Na segunda fase, a pontuação foi alterada. Então, nós vamos dar na segunda fase, 90 pontos para a redação, a prova de redação, e 90 pontos para as questões. Se ele, além de escola pública, teve a autodeclaração feita preto, pardo ou indígena, além dos 90, ele tem mais 20, mais 30, perdão. Então, 90 mais 30 são 120. 120 em 500 é 24%, é muita coisa. Então, a gente espera que o estudante com mérito, isto aqui não é cota, isto aqui é um programa de ação afirmativa e inclusão social, que nós temos que cumprir uma meta em 2017. E depois dos estudos feitos pela Conveste, propostos pelo Conselho Universitário, isso foi votado no Conselho e aprovado, e vai ser aplicado pela primeira vez este ano de 2016, aonde, ao final, nós devemos ter uma conclusão de como foi esta passagem da primeira fase e segunda fase, pontuando tanto numa quanto na outra. E com uma expectativa, eu imagino aí, de que sejam atingidas e cumpridas essas metas do governo estado. Estamos ansiosos para isso. Certo. Que é a meta de quanto? 50% de 2017 e 2018. De escola pública? De escola pública. A metade, né? Perfeito. Por curso e turno. Em cada curso, em cada período. Correto. E vocês devem fazer essa divulgação ao final, o que? Das matrículas? Imediatamente após as matrículas. É o que nós estamos esperando. Ok. E essa opção do Paz, de participar desse programa, quem fez, já tinha que ter feito, né? Sim, o estudante, quando fez a inscrição, ele preencheu um formulário onde ele optou por, desde que preencha as condições do Paz, ou seja, escola pública, primeira, segunda e terceira séries, do ensino médio, e falou sim, então ele colocou uma cruzinha lá, ele está participando do programa. O curso dele já é distribuído automaticamente esse ponto para ele. É automático. As listas saem já com esses pontos. Ok. Depois, né, dos dias 17, 18 e 19 de janeiro, que ocorre a segunda fase, alguns estudantes de alguns cursos ainda têm mais provas, né, professor? Tem. São aqueles cursos que contêm a prova de habilidades específicas. Excluindo-se o curso de música que fez entre o dia 25 e 28 de setembro, próximo, passado, os cursos de artes visuais, artes cênicas, dança, arquitetura e urbanismo farão, após a segunda fase, do dia 25 ao dia 28 de janeiro, aqui na universidade, o que é chamado de prova de habilidade específica. Cada um na sua respectiva área, ou seja, em cada curso, a prova de habilidade específica é feita. E aí, então, ele tem essa nota a mais que entra na composição final da nota. Para compor a nota dele, ele não pode zerar nessa prova também. Sim, não pode zerar, não, não, não. E nem faltar. E nem faltar, né, senão ele está fora dessa opção aí de curso dele, né. Lembrando que para a segunda fase começa a contar também a segunda opção, no caso daqueles estudantes que fizeram, né, uma segunda opção. Quem colocou a segunda opção, excluindo-se esses cursos de habilidade específica que não comportam ser segunda opção, todos os outros concorrem com a segunda opção, sem dúvida alguma. Correto. E aí, assim, chegou aquele momento de lembrarmos das coisas importantes para você que vai fazer a segunda fase do vestibular ou para você que conhece alguém que vai fazer a segunda fase do vestibular. O professor lembrava aqui no bloco passado que a questão do horário é muito importante, né, professor? Ressalto que às 13 horas os portões se fecham. E gostaria de chamar a atenção também que nós temos cinco cidades, eu acho que é oportuno comentar isso, são cinco cidades que ocorreram na primeira fase, são elas Sumaré, Osasco, São João da Boa Vista, São Bernardo, Guaratinguetá e... não lembro se faltou mais... São João, Osasco e Sumaré. Isso, perfeito. Essas cidades não terão a prova de segunda fase. Quem fez em Sumaré vai fazer em Campinas, quem fez em São João da Boa Vista vai fazer em Mojiguassu, quem fez em Osasco vai fazer em São Paulo, quem fez em Guaratinguetá vai fazer em São José dos Campos e... Osasco e São Paulo. Osasco vai fazer em São Paulo. São Bernardo e Santo André. São Bernardo vai fazer em Santo André. Tá. E em relação, então, às cidades que deixam de ter a aplicação da prova da primeira para a segunda fase são essas. Agora, na mesma cidade, pode ser que haja alguma alteração aí do local. É, eventualmente, na cidade de São Paulo e na cidade de Campinas. O resto... Das escolas. E aí, como que o candidato fica sabendo do seu local de provas? Ele já recebeu uma, duas, não sei quantas mensagens, ele já está sabendo o local que ele tem que se dirigir. E, mais uma vez, encarecidamente, chegue com antecedência, em particular nesses lugares onde a concentração é muito grande, chega com um pouco mais de antecedência que não faz mal para ninguém. Tá certo. E tem aí a página, né, eletrônica da Conveste para consultar. Se você ainda não sabe o seu local de provas, é bom fazer essa consulta aí para chegar com antecedência. nos dias de provas, são quatro horas, professor? Todas as provas nossas têm quatro horas de duração. Nos três dias. Nos três dias. E aí, para ele conseguir dar conta dessa maratona... Tome uma aguinha, relaxe, vá numa baladinha de leve, nada de correria, estresse final, porque a essa altura do campeonato, começo do ano, tem muitos dos candidatos que fazem mais de um vestibular, então acho que é uma hora bastante razoável de relaxar. E se eu tivesse que falar uma única palavra para você, eu diria sucesso. Sucesso. Muito bem, professor. Eu agradeço muito as orientações. Você que vai fazer o vestibular, então fique atento aí à página da Conveste, ao manual do candidato. Nunca é demais se informar, nunca é demais ler, ler as orientações aí com calma, né? Desejando a todos aí uma boa prova ou boas provas, né? Porque é uma verdadeira maratona. Agradeço a presença aqui do professor Edmundo Capelas de Oliveira, coordenador executivo da Conveste. Mais informações, então, na página eletrônica da Comissão de Vestibulares, que é conveste.unicamp.br. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho